Olá, povo de Deus, 2 de março de 2024, segunda semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Miquéia 7, de 14 a 15, 18 a 20, Lucas 15, de 1 a 3, de 11 a 32. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos, e como foi nos dias em que nos fizesse sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades, lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Sabe aquela história de alguém acostumado na roça que vem para a cidade e se depara com uma série de coisas que não batem bem com seus princípios? Pois é, assim aconteceu com o profeta Miqueias. Ele veio do campo de uma localidade no interior de Judá, Morasti, não muito longe de Jerusalém. Ele sofreu um processo de indignação ao ver o sofrimento dos pequenos esmagados pelos interesses dos grandes de Israel. Embora a maior parte dos sete capítulos do seu livro seja do tempo do profeta Mós, que revela a situação do final do século VIII a.C., Há quem veja nos seus escritos fragmentos mais recentes. Isso é normal num texto bíblico que se descobre com uma boa crítica redacional. O contexto é do tempo da queda do Reino do Norte, quando a Samaria foi tomada pelos assírios em 722 a.C. Miqueias denuncia as injustiças que vão além da guerra, pois seus contemporâneos, mesmo vivendo em período de guerra, praticavam inúmeros delitos entre si, fruto da cubice e das injustiças sociais. Também uma realidade que se repete historicamente. Há quem se enriqueça em tempos de guerra em cima da desgraça dos outros. Neste contexto se entende a lógica do camponês Miqueias. O castigo é consequência lógica do pecado. E a denúncia do profeta é de que nem todos pecaram, mas todos pagam pelas culpas de alguns. Estamos hoje com um trecho do último capítulo, onde Miqueias apela a Deus para que tenha misericórdia do resto de Israel. Confiando na misericórdia do Senhor e nas promessas que ele havia feito aos antepassados, o profeta apresenta seu lamento e seu pedido. Assim como socorresse em favor de seu povo no passado, olhai para a nossa miséria hoje, repeti conosco os prodígios de outrora. O que Miqueias tem certeza é sobre a bondade do Senhor, que não guarda rancor, esquece o pecado, pois ele é pródigo em misericórdia. Assim o livro de Miqueias termina expressando uma esperança sem limites, pois acredita que o Senhor é fiel. Lucas 15, de 1 a 3, 11, 32. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus, contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que é que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque esse teu irmão estava morto. Tornou a viver. Estava perdido. Foi encontrado. Imagem perfeita da misericórdia de Deus está expressa no capítulo 15 de Lucas que concentra as parábolas sobre esse tema. Hoje temos a conhecida parábola do filho pródigo que, de acordo com o tema de Lucas, se concentra muito mais na misericórdia do pai. podemos dizer que Lucas é até exagerado para mostrar como é grande o amor de Deus por nós. Mas também revela como a misericórdia do pai contrasta com nossa mesquinhez e limites no exercício do perdão simbolizados na atitude do filho mais velho. Por tudo isso, podemos chamar essa parábola como a parábola do pai com seus dois filhos ou a parábola do pai misericordioso. Num tempo em que o ódio é exaltado e que as pessoas se mostram tão pouco dispostas ao perdão, é essa parábola que revela o modo misericordioso de agir do pai nos serve como um alento na vida. Todos os que se arrependem e querem voltar não vão passar por um discurso vexatório do pai. Como acontece entre nós? Por que você fez isso? Aprendeu agora? Eu não tinha dito que isso ia acontecer? Eu recebo você de volta, mas é a última vez. Se cometer uma burrada outra vez, lavo minhas mãos. Nada disso. O pai, na sua misericórdia, nos recebe, nos acolhe e faz festa porque voltamos. Porém, a exemplo do filho mais velho, fariseus e escrivas se recusam a aceitar essa atitude do pai, fazem birra, cobram privilégios, e não participam da festa. E nós hoje, como agimos? Temos coragem de reconhecer nossos erros e voltar? Ficamos irritados com a misericórdia de Deus pelos nossos irmãos e irmãs que erram e voltam? Temos a ousadia de acreditar na mudança de quem erra e abrimos nossos braços cheios de misericórdia e de carinho para acolhê-los? Como queremos ser tratados pelo pai, devemos nos tratar uns aos outros. Um beijo no seu coração.